O Eduardo Ruivo aqui perguntou O que acha do piloto da Quirilus que veio pro Arena? Cara, nunca tinha visto o cara, nunca tinha ouvido falar Vi hoje, descobri hoje, vi ele treinando É assim, cara Deve andar bem, né? Porque senão não tava aqui Mas... Os Quirilus ali também, eles trazem uns negocinhos Eu espero que ele leve pau da galera Espero que ele leve pau do Jean, do Héctor Deu Getro Porque... Pra quê? Não precisa, cara Porra, tem o Dudu aí que mostrou que tá competitivo lá na 1 Cara, ao invés de investir num gringo, pega o Dudu e fala Dudu, a gente vai te dar tal, tanto pra te ajudar Porra, muito, sabe? É que o deles ali agora, eles são meio que querendo fortalecer Acho que a HQT ali, eu não sei se é o que faz parte Mas eu acho que não tem a ver Eu acho que não tem a ver, porque o cara vai dar de KTM e tal Mas porra, por que não pegar um... Eu não entendi a jogada, mas não sei se é pra fortalecer alguma marca, fazer algum branding, alguma coisa, né? Ah, eu acho que é pra marketing mesmo, né? Se você traz um gringo, você fica em evidência, né? Sim Mas eu não faria isso No lugar deles eu pegaria um Dudu da vida ou um Gustavo Pessoa que estaria com a JP Mas poderia desenvolver melhor, de repente, sei lá Investe em alguém que já tá aqui, entendeu? O... não sei se o Caio vai tá lá, será que o Caio vai, o Caio vai também E... também levou um pialinho feio, não me engano, né? Levou um pialinho feio, né, cara? Putz, ali foi... Eu vi a câmera do... Uma paulada, né? De quem que eu vi a câmera no Insta, cara? Do... Cara, de quem foi? Ah, do Piazinho da Yamaha lá, que grava coisas lá, o Gasparetto Cara, ele gravou, tava gravando de cima, assim, deu pra ver certinho o pacote Foi feito, a paulada foi forte, é Atropelou, arrancou o óculos e... e tudo Deixa eu ver o que mais tem aí de pergunta aí Deixa eu ver aqui Se chover, anda ou não anda? Mas anda de boa A galera tá... tá... A galera é revoltada, né? Todas as fotos que os caras postam ali, os que não largaram A galera vai lá e vai ser a lei Qual a sua meta pra corrida em si? Cara, como eu falei, não tenho, assim... Uma alta expectativa, pô, vou lá pra brigar entre os cinco primeiros, por exemplo Como eu falei, eu tenho que entender a minha realidade e... O que eu garanto é que eu vou dar meu 100% da pista, né? O resultado vai vir E essa etapa eu ainda não vou, tá? Não tô tão... Não tô onde eu queria, né? E onde eu poderia estar Se eu não tivesse parado Mas dentro das condições que eu tive Dentro do tempo que eu tive de preparação Eu tô melhor do que eu esperava Sinceramente, pra abertura Pra segunda etapa eu vou estar ainda com certeza bem melhor Porque eu vou treinar mais de moto Vou fazer mais preparo físico Então pra segunda etapa é com certeza Vou ter mais aí quase 40 dias Então provavelmente eu vou estar melhor ainda do que pra abertura Pra abertura É o processo É o processo O Jean tá passando por esse processo O Pinho lá tá passando por esse processo O Amaral tá voltando, tá passando por esse processo Sim Então é difícil Demais, tem O que te motivou a voltar pro motocross? Essa é uma pergunta legal É... O Rafa aqui do podcast Tem grande participação na minha volta, né? Porque... A gente começou a trocar ideia A gente nem sabia que era o Rafa Que fazia parte do marketing na federação E daí deu todo aquele rolo de fazer o campeonato E a gente começou a conversar E aí eu comecei a vir aqui no podcast E vim na transmissão e tal E daí foi batendo a saudade do motocross, né? Aí não teve jeito Mas, cara, é uma coisa que Não tem como eu fugir Como eu falei antes É o meu mundo Eu comecei a andar de moto Com dois anos e meio de idade Eu andei até os 22 Então foram quase 20 anos Em cima de uma moto Não tem como eu simplesmente Desligar uma chave e falar Não quero mais saber de moto Sim Eu precisava de um tempo Eu tava de saco cheio Igual... Cara Eu ia pra pista treinar Putz Pô, que saco Vou ter que treinar de novo Eu ia lavar a moto Puta merda Eu ia ter que lavar a moto Sabe? Não fazia nada com tesão de fazer Diferente de agora Agora já é legal Já tá gostoso De arrumar coisa pra ir em corrida E treinar é gostoso Então eu espero não perder isso de novo Entendeu? Porque a partir do momento que você perde isso Você não tem sentido mais É que a galera não tem noção A galera, tipo Fala do piloto de motocross O cara só faz isso Mas cara Acordar todo dia Não é fácil Correr Pedalar Treinar 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 Correr É desgastante Cara galera É um grau de estresse E aí você tem a obrigação Exato Você tem a obrigação Você tem a cobrança Do teu patrocinador Cara Você vai Putz Domingo de corrida Como eu vi ali O Paulo Alberto E o Campano Que eu vi que postaram Que estavam no domingo Lá em Ibirubá Agora estavam meio gripados Bebre e tal É Meu Você acordou gripado No dia da corrida Você se fudeu Você não consegue fazer nada Você vai andar 10 minutos Você vai tá morto Então É envolve E daí você tem um resultado ruim Putz Teu patrocinador já Vem te cobrar Aí você já Putz Não conseguia andar bem Aí você mesmo se frustra Porque você não conseguiu Dar 100 ou 100% No caso dos caras Chefe de equipe Exato É muita coisa envolvida Que o pessoal Não para pra pensar Às vezes No lado do piloto Entendeu Então assim Uma coisa é você andar De final de semana Igual eu tava fazendo Tava indo andar de vez em quando Uma vez por mês Eu ia treinar de moto Até eu decidir fazer o arena Sim Então eu tive que reajustar Toda a minha rotina Cara E mudou Mexeu com a minha rotina toda Mexeu com a minha rotina de trabalho Porque aí Meu Eu tenho que comer A coisa certa Não era certa Então porra Eu vou trabalhar Eu vou com uma mala de comida Se eu tenho os horários certinhos Pra comer Eu tenho o que comer certo Virou desse jeitinho Agora Os primeiros dias Eu passava fome Os primeiros dias Eu passei fome Com franguinho Batata doce Então E cara É duro Não é fácil Você ser piloto de motocross É difícil Tá certíssimo É gostoso É gostoso O dia da corrida É animal O dia da corrida É o melhor dia Pra chegar lá O nosso campeonato Demora muito Pra começar A gente faz 3, 4 meses De pré-temporada A pré-temporada É muito desgastante Aí tem um problema Que alguns pilotos sofrem Que é o overtraining Que aí Você treina demais No preparo físico Não consegue andar de moto Ou você treinou demais de moto Chega na corrida Você não tem desempenho Aconteceu comigo já De eu treinar muito Chegar na corrida O PP teve agora o caso Exato Eu ter velocidade Eu tenho o preparo físico Mas eu estar saturado de treino E não consegui desenvolver Eu 100% Então é muita coisa Que envolve É muita Primeiro que o piloto de motocross Ele tem que ser um triatleta Ele tem que ter um Ele tem que treinar Corrida a pé Natação Musculação Bicicleta A gente faz todos os exercícios possíveis Pra poder chegar Desenvolvendo na moto Exato Então é um É o esporte mais difícil do mundo O motocross Com certeza é o mais puxado Então a galera Não para pra pensar nisso E não tem nem noção De como é a rotina De um piloto Às vezes Claudio Lúcio Mandou aqui Você não pretende voltar A correr no brasileiro De motocross Nas categorias MX3 Ou MX4 Caramba Tá Tipo É MX3 daqui 3 anos Eu já posso andar Eu fiz 27 agora São 3 anos ainda É então Aí que está o problema Se eu por exemplo Me planejar Para daqui 3 anos Eu vou andar na MX3 Eu não posso ir no brasileiro Andar na MX1 Durante esses 3 anos agora Porque na MX3 Só pode se você não tiver andado Acho que os 2 últimos anos Em alguma categoria Sim Então Meio que fica Fica difícil definir O que fazer Entendeu É claro Como eu falei antes Se de repente Pô Aparecer uma oportunidade Para eu andar O ano que vem O brasileiro e o arena Profissionalmente De novo Só Fazer isso Vou pensar sobre o assunto Com certeza Porque é o que eu gosto de fazer É o que eu sei fazer de melhor Na minha vida Então Aí fica essa dúvida Entendeu Porque se eu tiver uma oportunidade Eu vou correr Só que aí Depois Para frente Eu não vou poder andar na 3 ainda Que é uma categoria Que vai Agora vai fortalecer ainda mais Todo ano Eu assisti o Crazy Do Thiago Ele mandou que A MX3 Esse ano É a MX1 De 2010 Exato Exato Cara É muito forte Então assim Eu tenho um planejamento Para esse ano Para o arena Principalmente De repente Eu andando bem Eu consigo desenvolver Umas boas provas ali De repente Aparece alguma oportunidade Não sei Vamos ver como é Que as coisas vão acontecer Mas eu estou vivendo Dia após dia Esse ano Eu estou me preparando Para o arena Eu sei das minhas condições Querendo ou não Eu vou andar com uma moto 2015 A gente está em 2022 Mas eu vou dar o meu melhor Vamos ver No que vai acontecer Top Por favor Pô, inscreve nessa bosta Nesse canal Senão os caras Vêm contar mentira Que ninguém vê Ninguém vê Não adianta, né? Não adianta Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau